Foi muito agradável a visita que eu fiz na casa da Ana. A ideia foi contemplar uma parede, criando uma composição com várias obras, vestindo uma parede com pé direito duplo. E aí eu criei vários trabalhos que se completam, um conversava com o outro. E como você não furar toda a sua parede, desnecessariamente? Ninguém quer furar essa parede. Então, eu vou te explicar como eu faço. Então, a ideia é criar uma composição no piso, você deita os quadros com a distribuição, ou se for peças de cerâmica também, você distribui no chão. Criando assim um melhor arranjo, pensa no equilíbrio das peças, aonde vai ficar o ponto mais interessante da obra. Você decide ali se você vai manter o mesmo espaço entre eles, ou se você vai deixar um espaço maior em alguns lugares, para sair da mesmice, né? De repente você ousa, você usa algum recurso inovador que te surpreende, né? Que deixa o espaço muito mais interessante. Então, você distribui, definiu, tá? É isso aqui, aí depois sim, sobe para a parede. Uma outra forma também que você pode definir a composição, uma forma bem prática, é você recortar um papel, tipo papel craft, do tamanho dos trabalhos que você vai compor a parede. Então, vamos supor que você tem quadros no tamanho 30x30, o outro 30x60, o outro 70x80, tamanhos diferentes. O que você faz? Você recorta com a mesma medida, pega lá uma fita métrica, recortou e cola com uma fita crepe, definindo assim essa paginação, essa composição. Dá um certo distanciamento, observa, paia um minuto, olha, bom, acho que tá legal, não, deixa eu testar diferente, muda ali, sabe, brinca, não tenha medo de brincar com essa composição. Aí definiu, ficou agradável, num nível de apreciação interessante, valorizou o tipo de parede dessa residência, desse ambiente comercial, perfeito. Aí sim é a hora de fazer a furação dessa parede. Eu sou a Norma Vilar, eu contribuo como artista, como artista ceramista, a desenvolver projetos autorais, desenvolver habilidades, transformar o seu hobby em receita. Compartilho principalmente o meu universo artístico, o meu dia a dia como artista plástica. E é isso, faça estudos de composições para não furar a sua parede desnecessariamente. E é isso, faça estudos de composição.